Olá, tudo bem? Estamos numa jornada muito interessante em nossa igreja, chamada Família, o nosso bem mais precioso. Se você perdeu a semana passada, vá lá no nosso canal oficial do YouTube, você vai encontrar tanto a mensagem da manhã quanto da noite falando sobre Família, o nosso bem mais precioso. Nesse próximo domingo, quero fazer um convite a você. Esteja conosco participando. Pela manhã, vamos conversar sobre a integridade cristã. A integridade cristã começa em casa e vamos aprender um pouco mais sobre isso. E à noite, vamos conversar sobre legado espiritual. Que legado você quer deixar para a sua família? Então esteja conosco de manhã às 10h30 da manhã presencial ou pelo nosso canal do YouTube e à noite às 18h30 somente pelo YouTube. Participe, é um tempo de, de fato, viver essa verdade que Família é o nosso bem mais precioso. Deus te abençoe. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau.